Olá, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil de Imperatriz deflagra a operação de combate a crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica no Estado. Números mostram que mesmo após 16 anos da Lei Maria da Penha, ainda há muito a ser conquistado. Apenas 24 dos 217 municípios maranhenses possuem delegacias especiais da mulher. E ainda, agosto é o mês alusivo de incentivo ao aleitamento materno. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Começamos a edição do Jornal da Difusora de hoje falando da operação realizada pela Polícia Civil de Imperatriz no combate ao crime de estelionato que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de drogas. Foi uma ação conjunta das Polícias Civil de Imperatriz, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão. A operação Cálitos foi articulada contra o crime de fraude eletrônica. Em Imperatriz, duas pessoas foram alvos dessa operação comandado de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas e conduzidas até aqui à delegacia da Polícia Civil de Imperatriz. Um homem e uma mulher. Os dois não tiveram as identidades reveladas para não atrapalhar as investigações. O homem já tem passagem pelo sistema prisional. Na casa do homem preso, a polícia encontrou 25 quilos de maconha, 18 gramas de cocaína, um carregador de pistola, um celular roubado e 3.500 reais em espécie. A operação foi bastante exitosa. Conseguimos colher elementos de informação para instruir o inquérito policial que apura o estelionato lá em São Domingos do Maranhão. Bem como no curso da operação a gente conseguiu apreender 25 quilos de maconha, uma certa quantidade de cocaína, um carregador de pistola G2C e um aparelho celular roubado. A operação contra o crime de fraude eletrônica também apreendeu uma moto, computadores e outros eletrônicos. As investigações terão prosseguimento para que a gente possa tentar verificar se tem a participação de outras pessoas envolvidas no fato deletuoso. E no mês de alerta e combate contra a violência doméstica, um número que assusta. 32 mulheres já foram mortas de janeiro a julho deste ano, vítimas de feminicídio no Estado. O número é ainda mais preocupante se imaginarmos que nos últimos cinco anos, quase 32 mil mulheres buscaram ajuda nas delegacias do Maranhão. E somente 24 dos 217 municípios possuem delegacias especializadas da mulher. A intenção é chamar a atenção para o problema. O agosto lilás também faz referência ao mês em que a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Mas, no Maranhão, os números ainda preocupam. Segundo a Casa da Mulher Brasileira, no ano passado, foram 4.615 pedidos de medidas protetivas de urgência. Em 2022, até 21 de junho, foram 1.862 pedidos. No ano passado, foram 57 casos de feminicídio. De janeiro até agora, são 32. A Comissão da Mulher da OAB no Maranhão reafirma a importância da conscientização e de políticas públicas adequadas. A Lei Maria da Penha trouxe diversos avanços no quesito de trazer proteção à mulher, de afastar o agressor de casa, de trazer essas políticas, esse direito da mulher ter um atendimento psicossocial, um atendimento jurídico, e essa rede de apoio que abraça a mulher e que afasta ela do lar. Mas nós ainda temos muito o que avançar. Entre os problemas apontados está a falta de estrutura de atendimento. Levantamento da agência de checagem Lupa mostra que o plano do governo do ex-governador Flávio Dino, de 2018, estabelecia duas propostas específicas para mulheres. A implantação de casas da mulher maranhense em regiões violentas e a expansão do programa Mais Empregos. Nenhuma cumprida totalmente. Além de São Luís, apenas Imperatriz possui casa da mulher maranhense. Esta professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão fala que, além da falta de estrutura, há também a necessidade de equipes especializadas no Estado. Mas a falta de estrutura que eu falo é no sentido de ter equipe, pessoal qualificado, treinado, concursado, para de fato criar uma equipe que possa atender e acompanhar as mulheres vítimas. A educação também é vista como um dos pontos para tentar reverter esse quadro. Para que a gente possa, nos próximos cinco anos, alterar essas relações de poder, essas relações de força, essas relações violentas, é preciso que a gente invista de forma muito direta em educação. Essa mulher é atendida por alguém que não tem esse treinamento da Lei Maria da Penha para que abrace essa mulher, para que faça o devido acolhimento da vítima. Porque quando a gente fala de vulnerabilidade no caso de violência, a gente precisa desse acolhimento à vítima. Infelizmente, a gente não tem ainda toda uma estrutura capacitada para atender essa mulher. Com relação à falta de delegacias especializadas para atender vítimas desse tipo de violência, o governo do Maranhão não respondeu até o momento à nossa solicitação. E olha só, as regras de concessão do auxílio doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social passaram por alterações. Bial Mendes, ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Bial. As alterações tornam-se garantido ao beneficiário apenas a apresentação do documento à agência, sem aquela necessidade da perícia de forma presencial. Só para você ter uma ideia, aqui no estado do Maranhão existem mais de 39 mil pessoas aguardando para um atendimento de forma presencial. E, de acordo com a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, o número tem crescido, o que acaba provocando uma certa lentidão no atendimento. De 15 dias para um mês, de um mês para cerca de mais de 100 dias, até a data do agendamento da perícia. Essa lentidão na obtenção de um laudo médico, de acordo com a Secretaria, é exatamente por conta dessa demanda do grande número de pessoas que estão aguardando por atendimento, estão em busca desse atendimento no INSS. No período de verificação, o beneficiário aguarda o atendimento sem acesso regular ao salário, que resulta em dificuldades financeiras, somadas a limitações ocasionadas por enfermidade. Volto com você, Cristiane. Obrigada, Bial, pelas informações. Bom trabalho para você aí na cobertura policial agora à noite, viu? É isso aí, a gente vai continuar acompanhando aí essa situação. Está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a doutor Romy BR, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina. Fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que nós vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, doutor Romy BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. E olha só, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você fica com imagens da Avenida Alexandre Moura na capital. É um instante só. Voltamos com o JD para todo o Maranhão. Vamos ao vivo a Caxias com a repórter Franciane Araújo. Olha só, os números mostram que mesmo após 16 anos, desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, ainda há muito a ser conquistado no município e em todo o Maranhão. Franciane, como é que está a situação por aí? Olha Cris, a cada dia um absurdo, viu? Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Como você bem falou, após 16 anos da Lei Maria da Penha em vigor, os dados ainda são revoltantes. De acordo com a Delegacia da Mulher aqui do município, de janeiro a julho deste ano, foram 364 boletins de ocorrência registrados, então somente na Delegacia da Mulher e ainda 175 medidas protetivas que foram solicitadas pelas vítimas. O CRAN, que é o Centro de Referência em Atendimento a Essas Mulheres, também divulgou um dado de janeiro a julho deste ano, portanto o primeiro semestre deste ano. Foram 112 atendimentos, desde a denúncia até esses atendimentos a domicílio realizados por psicólogos, essa equipe multiprofissional ali do CRAN e também com o suporte da Patrulha Maria da Penha. Olha, além desses 112 atendimentos, 67 casos foram acompanhados, 67 casos de medidas protetivas foram acompanhados pelos profissionais do CRAN. Neste domingo, dia 7, então, comemora 16 anos da Leitaria da Penha e aqui em Caxias a rede de proteção e enfrentamento e acolhimento a essas vítimas, então, vai abrir a campanha Agosto Lilás, que faz referência, então, a esse combate, esse enfrentamento, né, esse acolhimento às vítimas, então, será aberto essa campanha Agosto Lilás neste domingo, dia 7, na feirinha da gente. Cris. Recado dado, Franciane, a denúncia sempre é o melhor caminho. Agosto é o mês alusivo ao incentivo ao aleitamento materno e a Prefeitura de São Luís realizou hoje o lançamento da campanha mundial Agosto Dourado. Mesmo para quem é mãe de primeira viagem, a importância da amamentação já é algo claro, apesar de algumas dúvidas. Está tendo que aprender. É um aprendizado, sim. Mas sempre soube da importância. Com certeza. E aí pretende amamentar ele o quanto puder. Direitinho. Esse grupo de mães foi escolhido para participar do lançamento da campanha Agosto Dourado, campanha realizada desde 1992 em mais de 120 países, um incentivo à importância da amamentação. Hoje é a abertura do nosso Agosto Dourado, aqui no Parque do Bom Menino, no projeto Mexa-se. E estamos aqui com um grupo de gestantes e de mães que fazem acompanhamento nas nossas unidades básicas de saúde para a gente falar sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e continuado até o segundo ano de vida também, porque ele não para no sexto mês. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde e do Unicef, mais de 6 milhões de crianças são salvas todos os anos por conta do aumento das taxas de amamentação exclusiva. O índice de mortalidade chega a reduzir em 13% nos cinco primeiros anos. Apesar disso, ainda é preciso avançar na conscientização. Se a gente observar o cenário nacional da década de 90 para cá, podemos considerar, sim, que houve uma melhora em relação à consciência da população, em relação à importância do aleitamento materno. Consciência que Luciana adota desde o primeiro filho e não pretende deixar de lado. Os meus mamaram até os dois anos. Então foi tudo tranquilo, graças a Deus. E foi esse agora? Também pretendemos até os dois anos ou mais. Vamos lá para a região Tocantina, ao vivo, com a Imperatriz e o repórter Emerson Pinto. Um homem que dirigia um carro com suspeita de roubo foi preso por policiais após não obedecer a ordem de parada. Boa noite, Emerson. Conta aí para a gente essa história. Boa noite, Cristiane. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. Essa situação foi na tarde de hoje na Avenida Pedro Neiva de Santana, uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade. É a avenida, inclusive, que liga Imperatriz ao município de João Lisboa. E dentro aqui do perímetro de Imperatriz, uma guarnição do Centro Tático Aéreo, CTA, fazia rondas, né? A guarnição do CTA, a viatura, o pessoal, a equipe que dá apoio por terra. Fazia esse trabalho, essa ronda, e observou um veículo. Notaram algo ali, chamou atenção dos policiais, deram ordem de parada e esse veículo não parou. O condutor acelerou mais ainda e, para surpresa dos policiais, de dentro do carro saíram alguns disparos de arma de fogo na direção da viatura. Os policiais fizeram o acompanhamento tático, não efetuaram disparos, porque local bem movimentado poderia colocar em risco a vida de pessoas, de terceiros pessoas que estariam passando, mas fizeram o acompanhamento até conseguir forçar a parada deste veículo, que parou já no canteiro central ali, na avenida Pedro Neiva de Santana. O homem recebeu a voz de prisão e ele foi conduzido para a delegacia e o carro, realmente, segundo as informações que foram apuradas, tinha nesse veículo um registro de roubo aí na capital São Luís. Essas são as informações, Alexandre. O homem ficou detido e a gente vai continuar acompanhando essa informação, qual que é a novidade que a gente traz dos nossos próximos programas sobre este caso. Ok, Emerson. Obrigada. Boa noite para você. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Você fica com imagens da Avenida Dordival Pinheiro, centro de Imperatriz. E vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua. É hora de superarmos desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma vaga para a Corrida de São Silvestre. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto, às 6 horas da manhã, a gente te espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento Grupo Saga, topa tudo móveis usados, humana saúde e max. E olha só, o Ministério Público do Maranhão lançou nesta semana a campanha Ministério Público nas Eleições 2022. Vamos conferir? A campanha, que conta com a adesão de todos os ministérios públicos estaduais, tem o objetivo de reforçar os trabalhos de fiscalização e recebimento de denúncias relativas a possíveis crimes eleitorais praticados durante todo o processo, mas principalmente no dia do pleito. Essa campanha é fruto de uma deliberação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de conscientizar a população de que o Ministério Público é uma instituição que está fazendo o acompanhamento de todo o processo eleitoral desde a sua fase preliminar. As peças publicitárias da campanha conscientizam sobre a segurança e lisura da votação eletrônica, sobre o papel do Ministério Público que atua como agente fiscalizador de todo o processo e principalmente sobre as consequências em se tratando do cometimento de crimes eleitorais, a exemplo de compra de votos e boca de urna. A sua atuação vai nas zonas eleitorais, especificamente, dos ilícitos, desde a propaganda irregular até cometimento de crime, como o caso de, por exemplo, boca de urna no dia da votação. Qualquer cidadão também pode contribuir com as ações da campanha Ministério Público nas eleições 2022, fornecendo informações por meio dos canais de comunicação sobre qualquer situação que possa prejudicar o bom andamento do pleito. O objetivo é tornar o acesso do eleitor à nossa instituição o mais fácil possível. Aquilo que seja de uma... ele possa fazer isso de uma forma mais tranquila, mais rápida, mais fácil, mais eficiente. O PTB homologou na tarde de hoje a candidatura do senador Roberto Rocha à reeleição. O repórter Hugo Viegas tem os detalhes. Durante o encontro na tarde de hoje, o senador Roberto Rocha fez um balanço do mandato como senador e falou logo em seguida à imprensa sobre os principais pontos dessa campanha. Disse que é importante debater os problemas e a realidade do Estado. falou também que as pessoas, o eleitor, tem clareza sobre em quem vai votar e que é preciso chegar à maioria da população. Várias lideranças partidárias, como prefeitos, também ex-prefeitos, estiveram presentes. Ouviram o senador falar sobre a necessidade de um duplo planejamento para garantir as necessidades da população. disse que o Estado é rico, mas a população maranhense não aproveita dessa riqueza. O maranhense acaba não sendo sócio dessa riqueza e que é preciso garantir isso. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista coletiva. A convicção que eu tenho é que se eu tiver a oportunidade, dada por Deus e pelo povo, de ser mais uma vez senador do Maranhão, eu não tenho dúvida que meu segundo mandato será ainda muito melhor do que o primeiro. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. Teve início hoje no Fórum Desembargador Tasto da Silveira Caldas, na terceira vara, em Paço do Lumiar, o caso do Bruno Rafael Silva, o jovem de 25 anos que foi encontrado morto no dia 24 de junho de 2019 no bairro Sítio Natureza, em Paço do Lumiar. O acusado, identificado como André Lucas, que foi preso no mesmo ano, na cidade de Santo Inês, confessou o crime. Na manhã desta quinta-feira, um ônibus que faz o transporte público na capital pegou fogo no bairro do Anil. O trânsito na região ficou completamente congestionado. De acordo com as informações, o incêndio apresentou apenas danos materiais e não teve vítimas. A partir desta sexta-feira, o preço médio de venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras terá redução de 20 centavos por litro. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. E o Jornal da Difusora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã, às 7h20 da noite, aqui na tela da TV Difusora. Você vê imagens agora de Açailândia. 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 Açailândia.